Boa noite. Portugal vive uma das maiores crises da sua história. Temos ouvido muitos economistas, politólogos, mas tarda uma luz ao fundo do túnel. Os meus convidados de hoje são conhecidos humoristas, mas sentem que nesta altura devem suspender a mera graça pela graça e aplicar a sua comédia na resolução de problemas específicos do país. Diretos ao assunto, meus senhores, qual seria então uma solução para a crise? Rodrigo, nós em primeiro lugar consideramos que é importante acertar no diagnóstico e portanto o que estivemos a fazer foi um estudo bastante aprofundado da situação política portuguesa à luz da história das ideias políticas. Ou seja, o estudo consistiu em confrontar algumas das principais opções deste governo, como o aumento dos impostos, o corte nos salários, o confisco das pensões, com a obra de grandes nomes da ciência política, como Platão, Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau, Marx... Sim, entendo. Mas de tudo isso, o que é que concluíram? Nós concluímos que isto é tudo uma gambada de gatunos. Foi a conclusão a que... Não é uma conclusão particularmente sofisticada? Não, nós também ficámos surpreendidos, mas foi o que resultou da nossa investigação. Tendo em conta esta conclusão, então o que é que se propõe? Ora bem, o que é que se faz com gatunos? Chama-se a polícia, mas neste caso estes também mandam na polícia, portanto é uma solução que está fora de hipótese. A nossa alternativa é contratar um jagunço daqueles que operam à margem da lei. Um jagunço. Exato, e tem de ser um jagunço internacional, porque aqui fala-se muito em paulada, mas ninguém avança. E há algum nome em perspetiva nesta altura? Sim, sim. Aliás, já falámos com ele. E temos um vídeo e tudo. Bom, primeiro, deixe-me agradecer por nos ver, Sr. Sigal. Você fala português? Eu só conheço algumas palavras, como vai tomar no cu. Oh, sim, não, não, isso é um abraço muito popular. Mas nós gostaríamos de falar com você sobre algo mais. Nós queremos contratar você para... Bom, eu devo só continuar e dizer isso. Nós queremos contratar você para lutar Pascuelho's blood. Quem é o Pascuelho? Ele é o Prime Minister de Portugal. Prime Minister de Portugal. Ele fez algo para te enganar? Bem, ele... Ele roube a minha mãe. Isso é ruim. Isso é muito, muito, muito ruim. Bem, se isso é o caso, eu provavelmente deveria fazer algo, mas eu só quero dizer, um... ao invés de perder o meu talento de marxista em alguém como esse, talvez seria melhor se eu atirar ele em algum lugar sem matá- Não, 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 não. Não atirar, não atirar, não atirar, não atirar. Sim, atirar, não atirar. Mas, hypotheticamente, onde você vai atirar ele? Eu posso atirar ele em uma variedade de lugares. Eu posso atirar ele em um anus, em testes, em butt, cheek. Testes, eu acho, é bom. Um, that's a thought, mas, uh, let's keep our options open, we can brainstorm, yeah? Yeah. Well, I'm thinking maybe we could start off with a toe, and then if he keeps breaking the constitution, maybe we will go all the way up to the, uh, testicle. When you say testicles, you mean his manhood, right? It's a, it's a metaphorical testicle. I actually mean, you know, his anatomical testicles. But if you want toe, we'll do toe. He lives in Massama. Massama. Yeah. We'll get you the full address. Yeah, I mean, I'm, I'm easy either way, I just don't want to, you know, make him think that we're joking. No, well, but, you know, you know, a funny thing about Portuguese people is when we get shot in the testicles, usually we, we know that it's not a joke. Mr. Segal, we are not a rich country, but we are prepared to offer you this to pay for the, well, you know, the, the, the butt kicking and or testicle shooting. Whoa. These are Portuguese products. See? Olive oil. We have the best olive oil in the world. Custard tarts. So tasty. Wine. We have great wine and stuff made out of cork. We are huge in the cork business. Do you like cork? No, I don't like cork much. Do you like olive oil? I do. I love, I love olive oil. Yeah. So I see you guys are really taking advantage of your natural resources. Yeah. That's important. Okay, guys. I, you know, for the sake of your grandmother and her honor, I will do this. It's all right. Thank you. Thank you very much. Excuse me, sir. For an extra bottle of olive oil, would you also kick Angela Merkel's butt? It would be an easier mission because you couldn't miss it. It's fairly large butt. Yeah, see, because, you know, I mean, these old German people from the old country, they, they got that actune thing going on and who the hell knows what the fuck she could do with that, you know, goose-stepping shit, you know. Could I keep this between us and the room here? I think she could kick my butt. And so, it's this project. You think that the thing is resolved when Stephen Siegel is going to give a sova to the Prime Minister? Of course not, Rodrigo. Evidently, not. The Prime Minister also needs to be a step. Exactly. But we don't have a chance for this. In fact, we would like to take this opportunity to invite todo o povo português to participate in the campaign Um Banano para Paulo Portas. And what campaign is this? Well, it's a campaign that, in fact, already is going to go. correr. Aliás, podíamos ver o vídeo, se calhar. Um Banano em Paulo Portas é a nossa campanha de Natal. Ligue já e contribua com o seu donativo para que Stephen Siegel dê uma reposta no Vice Primeiro-Ministro. Quanto mais vezes ligar, mais hipótes têm de ver o Vice Primeiro-Ministro a levar um Banano e também aflitos a ganhar um magnífico automóvel. Ligue já 2-1-255-2013 e veja o Vice Primeiro-Ministro a levar o Banano que temos, senhor. Estamos à sua espera e Feliz Natal. Vamos desculpar a pergunta, mas em que medida é que também isto resolve a crise? Rodrigo, na medida em que da próxima vez que forem inventar uma lei para sacar dinheiro a desgraçados, vão pensar duas vezes. Se calhar é melhor não fazer isto, não é melhor não mexer nos salários das pessoas, senão ainda me habilita a levar uma coça do Steven Seagal. Ou um balázio nas miudezas. É um argumento bastante persuasivo. Eu nunca mais tirava pensões a ninguém. Portanto, vocês basicamente querem pôr o futuro do país nas mãos de Steven Seagal. Atenção, o Rodrigo continua a dizer Steven Seagal como se ele não fosse uma das pessoas mais poderosas do planeta. Quer dizer, se calhar vale a pena lembrar que se trata de um homem que só no Força em Alerta 2 limpa o sarampo a 50 terroristas impedindo assim um satélite nuclear de cair nas mãos erradas. Quer dizer, vamos ter algum respeito por... Força em Alerta 1 é um mero cozinheiro especialista em contra-espionagem renegado pela CIA. O salto que ele dá para o Força em Alerta 2. E mesmo assim evitou sequer todo um navio de guerra. Portanto, farto de salvar o mundo está este menino. Não havia de salvar Portugal. E para isso, basta, repito, basta lhe dar uma sova em Pedro Passos Coelho e Paulo Portas. Não, tem que se dar uma sova também nos outros ministros e secretários de Estado. Mas para isso temos o marco do Big Brother. Ele não é nenhum jegunce internacional, mas também é um profissional altamente qualificado e faz isto de graça e até com algum gosto. Bom, fica então a vossa, chamemos assim, proposta para resolver os problemas do país. Já sabem, estão perfeitamente à vontade. quando tiverem outra ideia do género, contactam outro jornalista. Foi o especial A Solução. Boa noite. Tchau, 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 tchau Obrigado.